. 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 Minha dama, já não te deu o dinheiro. Espera aí. Você está querendo dizer que eu tenho que sair daqui sozinha, ir até a paragem de táxi, pegaram uma moto e você não vai me acompanhar? Como então você? Eu vim aqui me cunar, acho que eu dei tudo agora na hora de me acompanhar, vai me fazer mania. Não te falar, não gosto desses tostos, é melhor você me acompanhar. Vou estar viciosa, como é o quê? Fala baixo, mas nem precisa sair fora. Eu não vou falar baixo. Minha dama, fala baixo, vamos só te ouvir. Como então você? Oh, qual é o teu problema? Jovem, jovem. Se concentra, é jovem. Estou a te dizer. Qual é o teu problema? Eu sei aí, contigo aí fora. Me diz só. Você tem medo, porque você sabe que a tua vizinha, as tuas vizinhas junto com a dona da casa, se me virem a sair, vão querer dizer na tua noiva que você está ali traindo, né? Está pensando que tem que ir, é fácil. É só chamar, lhe cunar e depois lhe mandar embora. Tem que ir, tem trabalho grande, ouviste? Ei, ama, como é? O que é que é que é, meu? Oh, Rafaela, bastante pessoas aí fora vão só te ouvir, como é? Senta aí lá um pouco, relaxa, que tal. Depois, quando todo mundo entrar, vou te acompanhar, pode ir, como é? Você quer dizer que você vai relaxar, jovem? Me merecia, me merece. Ando muito. Moço, eu quando vim aqui na merda de Stockenthal, não tinha ninguém. Agora na hora de eu sair para ir embora, tem pessoa. Eu não quero saber, jovem, mas vou passar da parede. Eu tenho um compromisso há 18 horas, vou te falar. Calma, fala para... Vou te falar quantas vezes, então? Fica só calma. Ó, espera só mais um pouquinho, a conta do Vitale é muito fofoqueira, meu. Eu não quero saber se ela é fofoqueira, moço. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu só quero ir embora. Você quando me ligou, tudo afiado, como é boa, vixe? Tô aqui, ah, não queres cair aqui? Eu te falei que vou cair. Cair aqui, me cunaste, tira e tudo. Agora na hora de me acompanhar, estás fazendo mania por quê? Já foi me acompanhar, todo o aviçador te pedia bem. Dama, qual é o teu problema, então? Imbora. Vou te falar. Fica só calma. Eu não vou ficar calma. Você sabia que tinha vizinhas escambadas de todas foqueiras aqui nesse toquentalho? Por que você não alugaste uma marva de um quarto e uma pensão para me dormir? Depois nem tem juízo. Na marva da cama onde você anda a dormir, a tua namorada ou a tua noiva, é que você me cunaste lá. Como é o quê? Como é, então? Qual é o teu problema? Oh, tá falando da minha doida, então eu tô falando aqui da minha noiva. Como é, então? Fica calma, você fica calma, fica calma, meu. Como é? Me acompanha só, moço. Fica calma, fala baixo. Eu já disse, relaxa um pouco. Também acabamos de segurar agora, como é? Assim, depois começamos a andar mesmo agora. Isso pode pegar fogo, pode aquecer aí embaixo. Moço. Como é, então? Moço, não me estressa. Eu tô te falando aqui, eu quero ir embora. Você já me dormiste de tudo, já me cunaste de tudo. Queres mais o quê? Me acompanha. Oh, tá bom. Mas você assim por quê, então? Não espera assim, sempre que nós segurar, tem um que te acompanhar na paragem. É? Você não viu sozinha? Veste, na tua casa sozinha entraste, agora não vai porque sozinha também. É? É sozinha. Então tô aí, moço. Oh, não é, calma, calma, calma aí. Calma o quê? Oh, já tô te falando, jovem. Já tô te falando, você nunca mais vai me cunar. Essa é a tua última vez que você me cunou, já? Tô te falando mesmo, já. Toda hora você me cunar, de favor, também não estou a gostar. Tá bom, tá bom. Então, vamos embora. Fala só um baixo. Fala baixo o quê? Fala... Fala só um baixo. Não, de me cunar falaste baixo. Tá, tá bom, tá bom. Eu vou lá ficar socado. Ah, porra, caramba, velho. Acho que é banhão com essas quadrinhas que eu consegui sair pra banhar, ó. Ó. Ah. Está aquela hora, trança. Xê. Essa trança é tipo filme do Titanic, pô, né? Trança cinco horas. Ei, pera. Ih, caramba. E essa conta também tá aqui. Ah. Essas já sabem que eu tô aqui com a dama, caramba. Essa conta também, a fofoqueira nunca entrou aqui no quintal, só as mamães que veio. E, caramba, essa é a dama de...